Achei, estamos aqui hoje com o senhor Marcelino Gomes. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo, senhor. Está tudo bem, graças a Deus. Aqui, na Casa Paulo Dias Adorno, meu nome é Marcelino Gomes de Jesus e eu estou na Casa Paulo Dias Adorno, depois que eu voltei de alguns estados onde eu vivi adolescente, nos anos 70 eu já estava na Casa Paulo Dias Adorno. Mas, na verdade, essa casa foi adquirida em 1967 pelo professor Agostinho Batista da Silva, um filósofo de respeito no mundo inteiro. Ele é português, naturalizado brasileiro, professor universitário, fundou no Brasil cinco universidades, foi um dos fundadores de cinco universidades, inclusive a do Distrito Federal, onde nós convivemos por algum tempo, ele dando aula. Então, logo, veio ser reitor da Ufiba, o professor Edgar Santos, o professor transferiu para a Bahia e o sonho dele era criar uma fundação, um polo em Cachoeira e outro em Olinda. Porque, segundo ele, a história do descobrimento do Brasil por Portugal, as duas cidades que têm a maior intimidade com esse acontecimento, ele, nos estudos dele, achava que era Cachoeira e Olinda. Então, cria-se, comprou a Casa Paulo Dias Adorno, no imóvel, mandou restaurar e daí já começou todas as atividades culturais na casa em relação à Cachoeira. Houve um grande curso de pedagogia aqui, através do método da Maria Montessori, com o qual eu participei. Organizamos festa, como a da Boa Morte, que mostramos ao mundo a importância da Boa Morte. Criamos uma exposição do Recôncavo, com peças de arte sacra, entre outras, de todo o Recôncavo nesta casa, para inauguração. E aí a casa não parou mais. Acontece o seguinte, nós tivemos um baque muito grande, uma falta, uma tristeza muito grande, porque é impressionante a história do professor Agostinho. Ele vem de Portugal, fugindo da Revolução Salazarista. E daqui ele volta para Portugal, irritado com o golpe de Estado de 67. Ele continuou mantendo a casa, ele tinha alunos, banqueiro, que mandava dinheiro sempre, e a gente fazia mil e um atividades. Infelizmente, esse banqueiro, chamado Bob, veio a falecer. O professor tinha o salário dele de professor universitário, não daria para manter a coisa. Aí o pessoal... Foi se dispersando o Roberto Costa Pinho, que foi o primeiro diretor, e vários outros. Nós tivemos aqui os melhores professores de teatro e dança, a Lia Romato, o Naum Alves de Souza, que já ganhou todos os prêmios da América do Sul a nível de teatro, foi um dos professores nossos. Tivemos um chileno, Alex Perano, que era considerado por Lúcio Costa como um dos maiores arquitetos no Brasil naquela época. Ele é chileno. E, nessa indas e vinda, o pessoal foi embora metade para Brasília, metade... Enfim, todo mundo se dispersou. E eu, que sou cachoeirano, fiquei aqui. Houve um convênio do IPAC com a Casa Paulo Dias Adorno. E eu fiquei dirigindo as atividades culturais do IPAC até 77, quando eu resolvi criar uma fundação. Que eu até acho que foi uma besteira da minha parte, porque o professor Agostinho era um intelectual. Tinha por trás dele um banqueiro. E eu, um João Ninguém, a invento criar uma fundação com a minha santa ignorância. Cria-se a fundação em 77, novembro de 77. E a fundação nunca parou. É uma fundação pobre, não temos recurso, mas pelo menos numa cidade com cachoeira, que é uma cidade financeiramente pobre, e que você tem centenas de atividades culturais, e que você tem centenas de grupos que precisa de ter um local para se reunir, para ensaiar, etc. Porque todo grupo musical precisa de ensaiar. Todo grupo social precisa de reuniões. Por exemplo, hoje está marcado aqui, já houve uma reunião de manhã, à tarde tem uma reunião às sete da noite dos artistas, às quatro e meia da tarde tem capoeira, de uma moça que dá aula aqui de capoeira. Ontem foi capoeira já, é misto, mas é um homem que dá aula. E samba. Aqui teve samba e cachoeira, que é um dos mais importantes, que funcionou nessa casa, 25 anos. Dando aula, sambando, reunindo-se e se apresentando para tudo que é campo. Daí, em 72, teve grandes atos que eu não falei, vou registrar. Em 72, a direção da casa pede a um deputado estadual, Eduardo Brandão Corrêa, para tombar a cachoeira como monumento nacional. E ele, naquela época militar, um deputado estadual, era um general. E nós pedimos. Ele levou um susto, né? Ele disse, não, eu posso pedir, mas vocês estão pedindo o tombamento do município inteiro, eu nunca mais vou me eleger. O povo de cachoeira não vai me perdoar. E aí nós convencemos ele, ele disse, não, doutor Edivaldo, o senhor pede o tombamento do município inteiro, todo, porque a gente tem toda a área do Iguape, que é um patrimônio inacreditável, incalculável. Como é que a gente deixa o Iguape fora? Com as suas paisagens, com os seus engenhos, com os seus templos, que é um dos mais belos de cachoeira, como é que fica fora? E o templo ser cientista de Belém? A gente quer tudo dentro. E depois, doutor Edivaldo, o povo de cachoeira nem vai perceber. Quando perceber, já está tombado, daí a gente discute. E conseguimos convencer ele. Pronto, pede ao Congresso Nacional, Cachoeira é tombada no Monumento Nacional. Em seguida, a gente, em 70, faz a grande festa da Boa Morte, cria um poste e mostra ao mundo que Boa Morte é a única que restou no Brasil com essas características orientais, apesar de ter vindo do acidente. E depois nós fizemos um projeto para a Fira do Porto. Então, três grandes atos que Cachoeira hoje venera com maior prazer. Monumento Nacional, pedido saiu da Casa Paulo Dias Adorno. Projeto da Feira do Porto, quem fez foi a Casa Paulo Dias Adorno, que o governo do Estado disse que segurava cinco anos, segurou dez anos, pagando tudo até que começou a passar para a Prefeitura. Hoje é o orgulho dos políticos de Cachoeira, a Feira do Porto. E esses três atos, para mim, foi Boa Morte, tombamento da cidade, está aí. A Boa Morte hoje é o maior espetáculo de Cachoeira. Graças a nós, nós não criamos Boa Morte, mas mostramos o mundo, a importância dessa irmandade. Enfim, e daí começamos, depois da fundação, claro, a passo pequeno, a passo bem pequeníssimo, porque eu sou filho de uma operária, sou professor, mas batalhei para estudar, sou pobre, venho de família pobre, continuo pobre, e pobre não cria a fundação. Então, o povão da cidade, da comunidade geral, tem essa casa como uma sala de visita. O povo que se diz burguês e político só faz perseguir. Você vê que a casa foi comprada em 67, totalmente restaurada. Por aqui passou milhares e milhares de alunos em vários cursos. Por exemplo, eu dei aula de dança, teatro, desenho, pintura para criança e adolescente durante trinta e tantos, quase quarenta anos. De graça. Continuo desempregado, sou um vagabundo, graças a Deus, mas faria tudo de novo. Porque já que eu não tenho dinheiro para manter uma fundação à altura, eu dei o meu corpo, dei a minha sabedoria, deu o meu aprendizado, fiz aula de dança, fiz especialização em dança moderna no Rio Grande do Sul, em Ouro Preto, em outras cidades de Minas Gerais. Morei em São Paulo, morei no Rio de Janeiro e nesses lugares eu só fiz estudar. Então, o que eu trouxe para Cachoeira? Dinheiro? Não trouxe, não tenho, não vou ter, mas trouxe o meu aprendizado. E eu digo sempre, eu desafio, eu quero ver se reunir 50 pessoas em qualquer lugar em Cachoeira em São Félix, que pelo menos não tenha um que tenha sido aluno de Marcelino. Já nem conheço, porque eles eram pequenos, médios, eles cresceram, mas todos me reconhecem. Então, essa é a minha grande felicidade. E quase quarenta anos, quarenta anos, depois quase não, quarenta e tantos anos depois, a casa está aí caindo nos pedaços, a sala de dança de aula era no terceiro andar, do terceiro eu discípulo o segundo, do segundo eu discípulo o terro e agora já estou até com medo de dar aula aqui. Portanto, a casa está aberta para quem quiser se reunir, enquanto estiver de pé. Mas a luta está aí. Peço a deputado, peço a senador, peço a ministro, agora implorei ao ministro da cultura que, pelo amor de Deus, faça alguma coisa pela casa para continuar servindo a comunidade, entreguer um projeto de restauração. E a casa está aí. Essa é a realidade da Dias Ador. Não é uma loucura, mas essa é a casa Paulo Dias Ador, que hoje é a fundação. Professor, por toda a sua experiência, onde é que o senhor entra na sua vida religiosa? Veja bem, eu sempre fui religioso. A minha família toda é de origem africana. Pela convivência que eu tive, por exemplo, minha mãe morreu há seis meses passados, com cem anos de idade. A minha bisa, que era a avó da minha mãe, era uma mulher que se hoje estivesse viva, tinha 180 anos. E não foi escrava. Aqui era Cachoeira, hoje é Conceição da Feira. Depois do Topeiro Sul, tem uma faixa de terra, que é um arraial chamado Serra. O Serra era duas, três fazendas todas da minha família. Então, na verdade, isso não me orgulha, que a minha família não tem vindo para o Brasil como escravo. Não, a minha família não veio para o Brasil como escravo. Porque 180 anos passaram. As minhas tias e a minha mãe contam que a minha avó, minha bisa, saía do quarto de manhã, arrumada, tomava banho lá na tina, sentava na cabeceira da mesa. E todos os netos, que é claro, que moravam na região e talvez na época também bisnetos, não é o meu caso, vem bem depois. Todos se ajoelhavam, tomavam a benção a ela, para depois ir tomar café. Todos já tomados banho. E ninguém chamava ela minha avó. Todo mundo, todos os netos e bichos, chamavam a mãe de mamãe e chamavam ela, que era a avó, minha mãe. Então era uma mulher, segundo minha mãe, de uma vaidade, mas com uma bondade familiar fora do comum. E daí eram católicas. Agora, é um povo católico que reza São Cosme, que reza São Roque, que bota Caruru debaixo do altar, que mata pinto para isso. Eu vi até aí, aí eu não vi da minha bisa, não vi da minha avó, mas vi da minha tia, das minhas tias, né? A minha tia mais velha, que era a parteira da família, e minha madrinha, que era o amor da minha vida. Essa rezava a São Cosme, botava a Caruru de quarto da mesa. No dia seguinte, era uma briga para a gente comer, que a gente chamava, levantar os pratos de São Cosme. Depois o Ganoblé chama para a comida fria. Então vai entender esse catolicismo com todo esse sincretismo. Bom, essa é a realidade. E daí, quando eu vim para a Cachoeira, eu na zona rural, nasci no Serra, quando eu vim para a Cachoeira, ainda bem, eu vim uns 5 anos de idade, eu tinha uma vizinha chamada Estefânia. Trabalhava aí na Leital, onde é a universidade, e ela era irmã da Boa Morte. E aí ela começou, já com meus 5 anos de idade, me levar para Casa Estrela, que era a matriz da Irmandade da Boa Morte, onde tinha duas senhoras de quase 100 anos, que eu convivi com ela, graças a Deus, mais de 15 anos. Vizinha a dona Eduviz, que era juíza perpétua da Irmandade da Boa Morte, com quem eu vivi muito tempo, com quem aprendi muito, muitíssimo com essas senhoras. E aí, eu sou católico. Então, com essa Irmandade, eu fui para a igreja, eu fui o primeiro negro pobre a ser irmão da Irmandade da Matriz, que só entrava famosos, e cheguei a ser tesoureiro da Igreja da Matriz. Então, eu subia de cima, pá. Tem outro detalhe, falando em católico, que eu vou voltar, um grande evento feito ainda pela Casa Paulo Dias Adorno, que aí eu estava junto, porque eu era católico, o Museu das Alfaia em Cachoeira. Cachoeira teve um Museu das Alfaia, que era um espetáculo. Mas era cerca de mais de 300 peças, prata, ouro, diamante, etc. É passado pelas minhas mãos cada peça na montagem do museu. Eu não sou museólogo, foi eu que montei, que montei, foi do Mercedes Rosa. Mas eu acompanhei, a pessoa que acompanhou de A a Z a montagem do museu foi eu. Hoje eu tenho o desprazer de ter feito isso, pedido as Irmandades, que não era a da Matriz, as Irmandades do Rosarinho, Irmandade da Boa Morte, Irmandade do Monte, Irmandade da Ajuda, para pegar todos os seus bens e botar no museu e depois todas perderam 15 anos depois, talvez, do museu aberto, inventaram mil e um assalto e acabou. Bom, aí eu tinha que voltar, porque isso foi um grande feito da Casa Paulinha Zador, mas comigo católico, já pertencente à Irmandade da Matriz. E aí, assim foi. Acontece o seguinte, quando alguém nasce na África ou no Brasil, que é um filho da África, com a marca sacerdotal ou com tendência de ir para a religião, as pessoas acostumam a dizer, ou vai pelo amor ou vai pela dor. Eu não sei pela dor, eu não fui. Pelo amor, depois é que eu tomei amor. A verdade é que essa senhora, chamada Eduviz, Ferreira Gomes, ela foi feita na Roça do Ventura, que é hoje a mais antiga, aberta, que funciona na Bahia. E ela fez a iniciação em 1914, eu muito amigo dela. E ela me deu um tal presente, ela me deu um lag de bar, belíssimo, e eu era um lag de bar. O lag de bar é uma conta preta, é uma conta preta de chifre de um animal africano, com corais. Com isso aqui, coral. Uma conta preta, coral. Uma conta preta, coral. E ela me deu de presente e eu usava, naturalmente. Uma vez o meu confessor, que eu também fui membro da Conceição da Praia, quis arrancar do meu pescoço o padre Barbosa e falei, Mons. Barbosa, o senhor ficou maluco? Eu uso isso aqui como uma joia. Foi gama Eduviz, eu não chamava ela gama Eduviz, dona Eduviz, da boa morte que me deu de presente. Mas isso é coisa de canamblé, não tenho nada com isso, para mim é uma joia. E acabou. Passou um tempo, ela me deu um outro presente, que foi nada... não, não estou com ele. Não, estou. Nada mais nem nada menos do que esta conta. Só que quando ela me deu essa conta de presente, ela falou para mim, não use meu filho, guarde. Aí eu digo, Edu, você me dá um presente que eu não posso usar? Não, eu não estou dizendo que você não pode usar. Isso é como se fosse uma joia para a gente do canamblé. Eu mando você guardar. E eu guardei. Nunca usei. Depois que ela faleceu, morava aqui no fundo dessa casa, no fundo, quer dizer, numa casa que fica aqui dentro do fundo, uma senhora chamada Luísa, e eu fiquei muito amigo dela. E um dia eu vou... eu tive um sonho, não me lembro mais, porque o sonho eu dizia. Eu tive um sonho com a dona Eduviz, depois falecida. E aí saí daqui de manhã, fui na casa da dona Luísa e contei o sonho. Mas aí eu ia frequentar. Eu era católico, praticante, mas eu já frequentava terreiro, não participando de nada, mas pesquisando, por exemplo, essa dona Luísa, eu já pesquisava a vida dela há alguns anos, há uns oito anos, que quando eu me iniciei, eu já tinha dez anos pesquisando a vida dela, uma senhora antiga de cachoeira, etc, etc. Então eu contei o sonho a ela. Ela disse, ah meu filho, esse sonho, só quem pode saber, é a minha mãe, quer dizer, a mãe, quer dizer, o vodum dela, olha, veio embora. Aí quando foi, tempos depois, geralmente é janeiro, a festa do jejo, eu fui para a casa dela, para a festa, e lá o vodum dela incorporado, ela me convida para participar, ser iniciado no canovel. Eu levei um susto, mas eu falei com a cara de besta, não quero. No dia seguinte, eu comecei a dizer, não quero, não quero, não quero, não quero, eu disse que ela foi me cozinhando, cozinhando. Um ano depois eu subi para a roça, de chinelo, sem lenço e sem documento. Lá, ela com as filhas, que passaram a ser minha irmã, compraram tudo o que era necessário para a iniciação, eu fui iniciado. O que me chamou a atenção, não me chamou a atenção, mas mais tarde, o que me chama a atenção é o cargo que o vodum dela, olha, passa para mim, que é dentro da casa, não sei que seja no Brasil, dentro da África, em lugar nenhum, é o cargo mais elevado entre todos. Mas, você não tem malícia, você não sabe de nada. Quem nasce para ser sacerdote vem com a marca, agora o dono nunca sabe. E geralmente o sacerdote nunca diz, ou diz quando você nem espera que vai dizer. E aí, aconteceu. E eu, que já era uma pessoa muito sofrida, esta mulher abriu uma casa de candomblé, jeje, sozinha, uma mulher com 20 e tantas pessoas dentro de casa, mantendo, ela abriu no cabrito, comprou um terreno e abriu uma roça, aí minha avó de santa, a mãe dela ainda era viva, montou a roça, que foi um sofrimento, porque a gente do jeje tem um defeito muito grande. Os outros querem crescer, o jeje quer apagar. É muito segredo, a gente já entra para fazer a obrigação, já prestando o juramento de morte. Até a língua é proibido. Com minha mãe de santo, ou seja, a minha rumbono, foi muito bom, porque como eu já tinha intimidade com ela, já pesquisava a vida dela, então quando eu saí da obrigação, eu aí tive a liberdade de dizer a ela, ela era uma mulher muito inteligente, mas massacrada por todos os outros mais antigos, ou no tempo dela, que ela não podia abrir a boca. Não gosto de Dona Luísa, mas se ela falasse alguma coisa do jeje, caía em cima dela como uma praga. E aí, eu já dentro da religião, comecei a dizer a ela, minha mãe, minha gaiacu, gaiacu quer dizer, mãe, minha gaiacu, a língua é sagrada, mas não é segredo. Por que não? Porque a primeira coisa que ela me ensinou quando eu estava no Rondeme, deitado no chão, ela disse, o que é isso que o senhor está deitado aí? Eu falei, é, uma esteira. Ela falou, pois é, eu vou lhe dizer os três nomes em duas outras nações e na nossa, porque o senhor é professor. Daí a pouco o senhor sai, começa as pesquisas, porque o senhor nunca dizer o nome, como se chama isso na nação. No queto chama Enin, no Angola chama Disissa e na nossa língua chama Zan, que é o senhor nunca dizer. Bom, eu fiquei com isso na cabeça. Aí, comecei por aí. A língua é sagrada, mas não é segredo, minha gaiacu. E como era muito inteligente, muita conversa, muita conversa, muita discussão, foi que graças ao Lurum, minha mãe começou a falar, a dar entrevista, deixar-se ser fotografada. Você vê que isso foi um período pequeno, mas gaiacu Luísa tem um registro na mídia, eu acho que bem maior do que a nossa querida menininha do Gantuar, que foi uma mulher que reinou muitos anos, que era uma mulher muito séria e muito importante, mas vem do queto também mais antigo, aquele mais arcaico. Mais arcaico, eu quero dizer, não é a religiosidade, é a parte cultural. Não pode, não fala, não deve. Tudo que a gente aprende é aqui. Quer dizer, para mim eu tive alguma dificuldade, muita dificuldade, porque você é professor, você aprende, você tem uma formação literária. Eu só dei uma sorte. Eu tive uma sorte muito grande. Quando eu tinha 12 anos, uma senhora chamada Elisa Gonzaga, mas chamada apelida Vivi, que também foi feita como é do Virgem, no mesmo barco, em 1914, só que é do Virgem já era uma moça e ela tinha 7 anos. Era uma mulher muito dinâmica, vizinha de minha mãe, colega de minha mãe de fábrica, aí pede para me levar para Salvador, eu tinha terminado o quinto ano já. Não, não tinha 12, eu terminei o quinto ano com 10 anos de idade, minha mãe me botou na escola, condensei a idade sem me matricular, que não podia na época. Minha irmã foi para a escola, não se matriculou, minha irmã é 2 anos mais velha do que eu, fui com ela com a idade que eu tinha. Então, em 10 anos eu tinha terminado o quinto ano. Foi nessa fase que ela pede, minha mãe, não, só vai se estudar, não bota, eu vou estudar. Aí eu fui. E convivi com essa senhora, ela e a irmã, durante 2 anos. E como ela não sabia ler nem escrever, ia ver uma grande cerimônia na roça e a nora dela vinha para ser iniciada, ela me pegava e me dava um papel com lápis e ia dizendo as coisas, claro que eu não escrevia na língua fonte, eu escrevia pelo som. Ela me dizendo, eu escrevia, 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 escrevia e em seguida, aí eu pegava a rosa que é que vinha a ser iniciada e ficava repetindo, 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 repetindo. Isso foi mais de 6 meses. Eu só não sabia o que era, nem estava interessado. Eu era católico, continuava católico, ia à missa toda e morava na Capelinha de São Caetano, ia à missa na Igreja de São Caetano todos os domingos e o único candomblé que elas me levavam e que eu gostava era o candomblé na Capelinha de São Caetano, que o Babalorixá chamava José de Ogum porque ele tinha uma máquina da etnografia. E quando eu chegava lá, ele me deixava ficar brincando na máquina e daí o candomblé está acontecendo lá dentro. Na cara de menininha, ela me levou uma vez e eu virei o satanás. Não quero, não me traga, não sou de candomblé, não venha, não. Ela não me levava, eu me respeitava. Estudei na melhor escola, na escola particular, levava uma carajé delas, todo dia na cabeça, da gomea até a porta do elevador, mas inúmeras vezes eu fui no Cadillac Rabo de Peixe, porque o dono da escola, chamado Renato China, devia ser cliente delas, religioso, né, devia ser ligado. Era ligado, na época eu não entendia, mas era ligado. Se um dia ele me pegou no carro, no Cadillac, para levar um presente na Lagoa da Baité, saído da casa dela. E eu chorava porque eu tinha medo de entrar dentro, eu não sabia nadar. Aí tinha um barquinho, ele disse, não, aí ele me dava para o barquinho, leve o presente, você me deu uma caixa de chocolate. Eu nunca tinha comido chocolate, né, aí perdi o medo do barco, botei lá o presente, voltei. Então, de vez em quando, quando ele estava descendo lá dentro de São Caetano, ele parava o carro, eu entrava com uma cesta do acarajé e ele me deixava lá e me disse, não volte, quando fique aqui junto da velha, quando eu subi, ele leva. Então, várias vezes aconteceu isso, elas me tratavam muito bem. Enfim, quando eu chego para a iniciação, porque depois da iniciação, pra gênero roda de santo, no meu caso, é mais rápido, mas você fica na roça, acordada. Então, a mãe de santo começava a me ensinar, aí eu falava com ela assim, ela falava, meu filho, você está aprendendo bem rapidinho, eu disse, não. Eu disse, não, eu esqueci que eu sou professor de teatro, então tem uma obrigação mentira, não era nada disso. Foi aquela época, claro que eu não lembrava de tudo, mas naquela época foram seis meses ali, eu ouvindo, ouvindo, eu repetia, eu ouvindo, eu repetia. Então, muitos currães, aí é 22. E aí, nesse período, eu venho entender o que é que era este Inhã, que a gente não chama conta, no G de a palavra dos colares sagrados chama Inhã, isso chama um Rum Jebe, quer dizer, o Rosário do Valdum. E isso não é uma simples Inhã, isso é um sacramento. Você só usa isso, a Rumbono, a sacerdotismo ou sacerdote, só põe isso para o filho, quando ele faz sete anos de iniciação. Eu tive, aí, católico. Então, quando eu mostrei a ela um dia, minha irmã, ela ficou pós, assim, meu filho, ela deu isso de prazer? Deu. Ela ficou, então, vou preparar e você vai usar antes de sete anos. Todo mundo usou com sete, eu usei com três. Três anos de iniciação, eu já usei meu no G, e é, então, estou aí agora. Depois, houve muita dor, muito sofrimento, minha mãe de santo era uma pessoa muito apegada a mim, e eu a amava, amo até hoje, que eu não vou ter o tamanho de santo, ela é a minha mãe de santo, e vai ser eternamente, porque a gente, quando, ainda tem mais essa, quando você faz a iniciação, você presta juramento para a vida e para a morte, isso dentro do jeje. Você não vai para a mão de ninguém, a não ser que você queira, assim, de ignorante. Eu não sou louco, porque a minha mãe de santo, para mim, a gente chama de minha rumbono, porque no jeje não tem yalorixá, nem babalorixá. O nome do sacerdote é rumbono, serve para homem e serve para mulher, que é um cargo que você recebe depois de quando se descobre que você é um sacerdote. Na verdade, o meu cargo de rumbono, que me deu, não foi a minha mãe de santo. Foi o irmão dela, que era o único irmão de santo que ela tinha, porque ela sempre disse que ele era mais sábio do que ela, porque a mãe de santo conviveu mais com ele, ela dizia isso naturalmente. Só que eu tinha muito cuidado com ela e eu descubro que eu sofria indiretamente pressão por todos os lados dos meus irmãos. Nunca levantaram a voz, nunca levantei a voz com o irmão de santo meu, nunca briguei, mas eles pressionaram até quando eu não aguentei e me afastei da voz. Aí eu fiquei o tempo afastado, foi quando o Vicente me abraçou e disse, meu filho, você nasceu ao lúr, você tem que receber o cargo. E aí, muito segredo, ele passa o cargo para mim, mas não tinha nada que ele fizesse que minha mãe de santo não soubesse. Qualquer coisa, não precisava, eu ia fazer trancado lá em sete chaves. E isso que ela dizia. E sempre fez isso e isso e isso para ele. Ela era fofa. Quero concluir dizendo uma coisa, eu fui muito injusto com a minha mãe de santo, porque eu nunca briguei com a minha mãe de santo por ela ter me negado nada. Minha mãe de santo nunca me negou nada. Nem precisava eu pedir, ela me deu nas mãos tudo que ela podia me dar. A minha briga com ela é porque eu queria que ela desse a todos os filhos o que ela deu a mim. E depois eu descobri que eu fui injusto, porque ela sabia porque não estava a cada vez. Mas agora é tarde. Esse pecado leva comigo. Acabou. Bom, professor, esse tudo é muito lindo, muito rico. Eu gostei muito de ouvir sobre essa história da instituição, da sua vida religiosa. Mas a questão de cultura, o que o senhor pode dizer mais sobre o grupo musical Jeje Nago? Ah, sim, sim. Olha, foi um grande presente que Cachoeira ganhou. Foi uma ideia do nosso amigo artista, cantor, compositor, Mateus Aleluia. Porque o Mateus Aleluia, ele é um dos membros do Tico Anjos, um antigo conjunto que tinha aqui, que cantava muito bem as coisas da terra, religiosidade da terra, da religião afro e Caboclo também, que é uma nação brasileira, que é do nosso Brasil, da nossa nação, espiritualidade, Caboclo é nacional, brasileiro. Então ele deu a ideia para o menino Valmir, Valmir, e um conjunto, né, deu a ideia para eles começarem a fazer uma coisa parecida, para tentar resgatar. Não era passar, resgatar os Tico Anjos, mas uma coisa que resgatasse aquela pensamento cultural que os Tico Anjos tinham. E o menino, o Valmir, entrou de cabeça, com amigos que aqui, o que não falta é percussionista. Isso aqui na Cachoeira, minha mãe sempre tinha uma brincadeira que ela dizia, Cachoeira é uma falcidade. Tudo que você procura tem realmente. Você tem percussionista aqui, de primeiríssima qualidade, em tudo. O Gilmar, Gilmar é um percussionista de uma excelência, de uma voz maravilhosa. E aí os meninos começaram, começaram, começaram a estar aí na estrada, fazendo um excelente trabalho. Já se apresentou em alguns lugares fora da Bahia, onde é aplaudido de pé. E aqui em Cachoeira, eu não perco tempo. O Gê de Nagô está na praça, Gê de Nagô está no teatro, o Marcelino está lá. Porque é de uma doçura, é de uma musicalidade e de um sentimento cultural fora do comum. E uma vez eles me pediram umas canções religiosas, e eu dei umas canções do Gê de Nagô, mas eles sofreram uma certa pressão. Ah, é fogo, né? Aí eu passei umas músicas pra eles. Aliás, não passei só do Gê de Nagô, passei uma canção que eles gostavam muito, que era do Nagô, e eles parece que nunca gravaram. Eu pergunto de vez em quando, mas eu acho que eles nunca tiveram coragem de gravar. Porque quando eles fizeram algumas apresentações, eles fizeram em Saranã, eles apresentaram em algum lugar, e houve reclamações. E aí eu acho que o Valmir recuou, eu também nunca quis perguntar a ele. Mas, pra vocês que estão fazendo esse trabalho excelente, o que eu gostaria de convidar vocês pra um dia, ou breve apresentação, ou um ensaio que eles estejam fazendo, eu vou ver a programação, e vocês estão convidados aí, numa apresentação, num ensaio, que eu tenho certeza que Valmir e todos os outros componentes vão ficar muito satisfeitos. E aí vai dar pra fazer uma filmagem, vai dar pra fazer um registro, né? É coisa pra se fazer um registro, não é coisa pra deixar esquecido, não, né? Com tantas as outras coisas que a gente tem nessa cidade de importante, né? E belo. Mas é isso. Obrigado, Sr. Marcelino, pela disponibilidade. Aceitamos sim o convite do senhor. Legal. Pode contar comigo que eu vou ver essa programação pra passar pra vocês. E eu é que agradeço esse trabalho de vocês, que é muito bom, um trabalho de adolescentes, que é de um valor extraordinário. E vocês vão em frente, eu desejo que vocês, quando concluir esse curso, que vocês toquem o barco e sejam felizes, porque é uma profissão. Viu? E eu tô aqui à disposição de vocês, porque eu possa servir. Tá bom? Tá bom. Assim encerramos mais uma matéria do projeto Pontes, Fazeres e Saberes, da Rede Memória à Vida. Axé. Tchau. 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 Tchau.